Olha o que você perdeu Não dá pra acreditar Ela tava em suas mãos Mas você deixou voar Não soube dar amor Esqueceu de cuidar Agora tá sozinho Pare um pouco pra pensar Igual a ela Não tem outra na terra Tão linda, tão linda E quem vai te irritar E depois te abraçar E dar aquele frio na barriga Você achou que se deu bem Era o amor da sua vida E hoje não é mais ninguém Você achou que se deu bem Era o amor da sua vida E hoje não é mais ninguém Na sua fila só tem uma Na dela tem mais de cem Olha o que você perdeu Não dá pra acreditar Ela tava em suas mãos Mas você deixou voar Não soube dar amor Esqueceu de cuidar Agora tá sozinho Pare um pouco pra pensar Igual a ela Não tem outra na terra Tão linda, tão linda E quem vai te irritar E quem vai te irritar E depois te abraçar E dar aquele frio na barriga Você achou que se deu bem Você achou que se deu bem Era o amor da sua vida E hoje não é mais ninguém Você achou que se deu bem Era o amor da sua vida E hoje não é mais ninguém Na sua fila só tem uma Na sua fila só tem uma Você achou que se deu bem Era o amor da sua vida Era o amor da sua vida E hoje não é mais ninguém Na sua fila só tem uma Na dela tem mais de cem E hoje não é mais ninguém